Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Esu. Eu tô de volta com Zelda Oracle of Ages. Yes! Bom, nesse vídeo de hoje, nesse sabadão, vamos... O que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui. Essa é a caverna do Pet. E ele vai consertar a castanha Tuny, né? Pra poder evitar que a cidade entre em colapso, né? Por causa da falta do balanço, alguma coisa assim. A cidade de simetria. E vamos falar aqui com ele. Vamos lá. Eu não tive visitante já faz algum tempo. Eu sou o Pet, o guru da restauração. Você precisa de mim, sim. É, entendi. Você quer que eu repare aquela castanha, Tuny? Minha cerimônia de restauração pode consertá-la. Você quer tentar, sim. Você quer realmente tentar? Muito bem, siga-me. É, é. Por que ele ria, sim? É. Vou colocar uma pena aqui, porque vai ser importante. Bem-vindo ao... Como é que eu posso dizer? Carrinho maluco do Pet. Você vai participar da cerimônia? Sim. Muito bem. Você quer ouvir as regras? É, não. Eu já sei. Mas, basicamente... Vamos começar a cerimônia. O carrinho vai passar. E eu tenho que esperar o tempo acabar. Só que eu não posso deixar o carrinho, ó. Bater na castanha ali. Oh, vai bater. Bateu. Eu tinha que ficar pisando naquele botão. Só que tem aqueles bichinhos. Vamos lá. Eu posso tentar de novo. Deixa eu ver. O que que eu tenho aqui pra usar contra eles? Eu não tenho nada, né? Eu não tenho nenhum meu escudo. Se eu puder jogar eles lá embaixo. Ó. Se eu ficar pisando ali, o... O botão, ele... Ele muda a direção do carrinho. Na verdade, eu tenho que empurrar todos eles lá embaixo, é. Essa é a regra. Eu não tenho que... Não tenho que esperar o tempo acabar. Hum. Minha cerimônia teve sucesso. Você é talentoso. Você passou por toda essa armadilha. É, quero dizer, cerimônia. Aqui, pega essa castanha também como... Está boa como nova. Como sempre, eu sou perfeito. Aqui está. Tá. Consegui a castanha. Traga-me outra coisa que precisa ser consertada. E eu vou preparar minha armadilha. Quero dizer, cerimônia. Ok. Não é um minigame difícil. E beleza. Pois é. E o que a gente tem? Eu não sei se ficou faltando alguma coisa pra explorar nessa área. Lá embaixo. Talvez sim, mas... Eu não sei. Vou tocar aqui a canção só pra ver se... Acontece algo interessante. Vamos avançar aqui. Vamos ir para o presente. Só quero dar uma olhada mesmo. Aqui, por enquanto, não há nada de interessante. Eu vou cair aqui. É mais fácil. Aqui está a cidade de simetria. Ela está toda destruída. Já aproveita e recarrega minhas sementes aqui. E aí. Vamos trocar a harpa. Agora, coloque a semente no pedestal. Agora, o vulcão não deve se acalmar. Ok. Então, a gente vai pro futuro agora. O vulcão já não está mais... Vibrando igual um louco. Ok. Deixa eu equipar aqui a semente. A semente não. A harpa de ir pro futuro aqui. A música. Olha só como está diferente. Está tudo verdinho aqui. Tem pessoas morando e tal. Mas o que mais importa é a entrada da dungeon, que agora está aberta. Está bem bacana, né? Ficou bem bonito essa hora. Bom, vamos entrar na dungeon. É a dungeon número 4, né? É. Skull dungeon. Dungeon da caveira. Vamos lá. Agora as coisas vão ficar mais complicadas. As dungeons vão começar a ficar com os puzzles mais... Mais irritantes aí. Eu não sei se eu devo vir por aqui primeiro, mas... Cássio... Ah, eu vou conseguir o Switch Hook. É, o Switch Hook é o item que eu vou conseguir nessa dungeon. Já meio que dando um spoiler. Ele é tipo o Hook Shot, né? De Zelda, onde você joga... Pra se agarrar nas coisas. Só que esse Switch Hook, ele não leva o link pro objeto em si ou vice-versa. O que ele faz é trocar o objeto de posição com o link. Eventualmente, quando eu encontrar ele, eu... Mostro pra vocês. Então eu tenho que deixar azul, né? Ali... Vou fazer o seguinte. Não, se eu girar mais um, eu não consigo. Deixa assim. Ah, nasceu. Vou fazer um super complicado. Amarelo, azul, amarelo. Não vai dar certo. Espera aí. Mas agora o azul tá no outro plano aqui. Amarelo. Não. Vermelho. Ah, não deu certo. O que eu queria fazer. Fica trocando de posição. Uma hora vai dar certo. Troca pra vermelho. Amarelo, sei lá. E troca pra azul. Ok. Uma hora dá certo. Você vai empurrando aí. Aleatoriamente. É assim que eu faço. Eu... Não presto muita atenção nesse tipo de puzzle não. Eu simplesmente resolvo. Tá, aqui não tem nada pra mim por enquanto. Vou matar logo pra não ter nenhum problema. Não. Ok. O resto daqui. Ok, beleza. Deu certo. Au. Para. Ok, vamos usar o carrinho aqui. Tem aquela alavanca ali que eu posso bater na... Na pedra ali, né. Nessa coisinha aqui pra... Trocar, né. O trilho. A direção do trilho. Fazer o seguinte. Vamos acertar isso aqui. Beleza. Pra pegar a charme. E agora eu volto. Ah, o carro mudou aqui, ó. Agora ele passa direto. Vamos aproveitar aqui pra pegar aquele baúzinho. O mapa. Troca aqui de novo. Dessa vez eu acerto aqui, ó. Vai mudar ali em cima. Quando eu voltar... Eu consigo descer aqui. Ok. É, o carrinho ele vai direto no trilho. Eu não tenho controle sobre ele. Hum. Matar essa força guinza. Aqui eu vou precisar puxar aquela alavanca, né. Aí eu acho que o chão vai... A lava vai ficar sólida, né. Ela vai esfriar. Eu tenho que aproveitar. Tem que ser rápido. Porque ela vai voltar ao normal. Com o tempo. E Stalfos que arremessam ossos. Tem que matar todos eles pra prosseguir. Minha peninha. Ok. Empurrar eles na lava. Muito bem. Aqui tem um puzzle. E tem esses blocos coloridos. Eu vou ter que imitar, né. O padrão de cor daqueles blocos coloridos. Aqui no chão. Esse puzzle. A gente já viu ali antes. A gente pula, né. Em cima do bloco. Ou por cima se a gente quiser trocar a cor do chão em questão. É só imitar ali. Não tem muito segredo. Tá isso aqui, ó. Tá fechado. Eu preciso abrir pra eu conseguir passar com o carrinho. Só que aqui... Eita. Ai. Hum. Consegui a tempo. Se você tiver o anel de... De evitar que o chão quebre. É bom ter ele aqui pra essa parte. Mas eu fui até mais rápido. Caso você não esteja conseguindo... É... Empurrar aquele bloco. Por causa do chão rachado. Você vai precisar daquele anel. É possível. Eu consegui. Mas é um pouquinho mais difícil. Tem... Tem um baú aqui pra direita. Ah, sim. Olha só. O formato da dungeon. Uma caveira. Faz-liz aí o nome do... Do negócio. Ah, bem na mosca. Eu não sei se eu pego o carrinho. Ou se eu vou a pé. Primeiro. Ok. Parece que a pé foi a melhor escolha. Vai. É, eu tenho que, ó. Abrir isso aqui. E pular por cima. Pra deixar azul e abrir. Ali a... A barreira, né. Esqueci o nome dessas coisas. Ah, aqui eu vou ter que matar todos os stalkers. Deixa eu usar... Glass... Essas sementes. Teleporta os inimigos pra lanja. Olha só. Então conta como... Kill também. Ah, não consegui. Tá. Aí, ó. Abriu a porta. Só que... Como eu não tenho controle sobre o carrinho, ele vai direto. Espero que eles não respawnem. Vai respawnar. Não torcei por aqui não. Não é, respawnou. Opa! O ricochete salvou ali. Muito bem. Eu só tinha a chance pra dar mais um tiro, mas consegui. Ok. Ok. Bom, aqui... Eita. Oh, oh, oh. Cuidado. Cuidado. Ah, oxe. Tá meio fora de sincronia as plataformas aqui. Eu não tenho uma chave pra abrir ali. Eu preciso. Ah, o puzzle tá... A solução do puzzle tá ali em cima. Caramba. Eu tenho item pra ressuscitar e eu não tenho. Vou tirar esse anel. Esse anel tá... Tá acabando comigo. Ah, cadê o bicho? Ah, é. Tá baixado. Queria não morrer. Ah. Um líbido. A praça desses bichos é fogo. Aí saem uns tafos de dentro. Se eu sei queimar eles... Ah, eu não acredito. Uma fada. Nossa. Bem na hora que eu precisava. Tá, eu... Aquele diamante ali... Ele é um diamante pra eu utilizar o Sweet Hooper, que eu tava falando. Opa. Omnibus. Tá, minha poderosa espada e meu poderoso escudo irão esmagá-lo. Tá. Esse cara é... Ele é... Ele é forte. Eu tenho que fazer com que a espada dele acerte ele. O negócio é assim. Eu não sei se eu tenho que... Girar ele. Eu não sei como é que faz. Ah, acertou. Ok. Haha. A espada tá tentando me atingir. Então é só eu jogar ela na direção dele. Não. Não. Minha poderosa espada está quebrada. Você pagará por isso. Ah, eu matei ele. Entregue a safadinha. A safadinha. Ops. Ok. Ainda não posso mexer naquele diamante. Ah. Preciso de uma bomba. Eu tenho 30. Olha. O bichinho se matou ali. Ah, essa sala é o terror, mano. Dos puzzles. Já já eu explico o porquê. Eu tenho que pisar em todos os quadradinhos da sala. Sem deixar nenhum pra trás. Se eu deixar um pra trás e pisar no... Ficar sem saída. Aí... O puzzle não funciona, né? Não vai liberar o item pra mim. Ai. Esse bichinho tá atrapalhando aqui no puzzle. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. 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 Tá, ok. Dessa vez eu consegui. Ó, deu certo. Switch hook. Ok. Ele serve pra isso, ó. Trocar de posição com os objetos. É. Legal. Tchau. Não, aqui tinha uma parede que eu quebrei, né? Ok. Isso aqui é só pra eu voltar. Mais rapidamente. E aí tem outra aqui. E eu também posso trocar de posição com os inimigos. Puxa. Puxa. Tá, aí deu mole, né? Porque fechou ali. Eu não consegui sair aqui. Ok. Vem pra cá. Ó, aqui eu tenho que ficar pisando nesse botão. Só que pra deixar a porta aberta. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição com o diamante. E o diamante fica em cima ali do botão. Pressionando ele pra mim. Enquanto eu passo. Os morcegos, ó. Você pode acertar eles com o shoot-hook que eles morrem. Inimigos pequenos, né? Esses inimigos que tem pouquíssima vida. Que morrem com o seu golpe. Eu acho que vai ficar faltando alguma coisa aqui em cima. Mas eu vou descer. Espero não ter esquecido nada lá em cima. Se eu esqueci, eu vou ter que voltar. E eu posso puxar alguns itens até mim. Tá. Eu já sei. Puxa isso aqui pra cá. Aí troca isso aqui, ó. É simples. Pera aí. Deixa eu colocar ele aqui. Pra eu ter um local pra quando eu voltar, ó. Se eu já estiver ali na esquerda, eu consigo passar. Eu não consigo nem empurrar, nem levantar aquele diamante. Só trocar de posição usando o gancho. Tá. De novo uma sala dessas? Não. Essa aqui é diferente. Essa aqui é onde tem uns bichinhos invisíveis, né? Ele tá amuflado. Certo. Ah, mas essa... Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui eu vou te contar. Esse aqui é dos brabo. Eu tenho até medo desse... Ai, ó. Já fiz besteira. Esse aqui... Esse puzzle aqui é brabo. Eu nem lembro a solução dele. Eu posso ignorar ele e seguir em frente, né? Mas eu não quero isso. Vamos lá. Ok. Eu vou tentar... Fazer assim. Espero que não tenha nenhum problema. Caramba. Ah! Tá valendo tão bem. Deu errado. Eu posso sempre tentar de novo. Aí já deu errado. E se eu for pelos cantos primeiro? Vamos ver. Ah! Não deu certo ali. Vamos ver. Talvez desse certo. Se eu deixar ali por último, né? É, não vai dar não. Ah, ficou faltando um aqui também. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu traçar aqui com o dedo. Ver se eu consigo... Tá. Só vou pegar pra baixo aqui. Tá. Eu acho que vai dar certo. Oh! Oh! Eu não acredito que deu certo. O meu caro... O meu caro... Me ajuda aí! Vamos à troca aqui... Empurra ele na lava. Ok. Aquela porta ali é só com a chave mestra. Ah, filho esmagado. Link virou paçoca. Panqueca. A paçoca não é amassada. Mas você pode esfarelar. Ah, nunca mais comi isso. Comi há bastante. Viabra aqui. Tá, devo ir pra cima? Tem, devo. Porque tem um baú aqui. Eita. Caramba, isso aí. Hum. Como fazer? Não consigo ir empurrando ele. Ah, ok. Não dá pra eu ir por aqui. Que coisa. Ah, tá aqui a alavanca. É, eu preciso do bracelete pra poder puxar, né? Corre. No último momento. Lá aqui. Você pode ir levantando, né? Os potinhos que não tem problema, não. Trocando de posição com eles. Porque o tempo da lava vai passar, né? E você pode ir trocando de posição. Aqui é só botar a pena e pular na diagonal. Que você já... Consegue passar. Ok. E agora? Empurra você pra cá. Troca você aqui. Dá pra xizar essa sala aqui. Eu lembro que tem como. Vamos pôr esse pra cima. Troca com esse. Aí põe esse vaso aqui. Troca de novo de posição. E a chave do chefe, né? Eu falo chave mestre. Mas tá aí a chave. Agora eu posso abrir aquela porta que eu vi antes? Eu falo chave. Oh, faz sem querer. Não quero tomar banho na lava. Troca de posição com os vasos. Sai, vai embora. É. Tô tentando Ver o que que tem nesse spot Tem uma fada, ok Tchau Ah, droga Me ludibriou aqui Ok, e aí Qual o nome desse nicho? É Patra? Acho que é isso É, Patra Deixa eu ver Ah, caramba, ele tá me fuzilando aqui Eu tenho que trocar de posição com ele, eu acho Eles, caramba, eu tô levando um combo Combo magnífico aqui Aí trocando de posição com ele Eu troco pra espada, já equipou o anel Pra causar mais dano É, mas eu levo mais também Vou acabar morrendo Tô com um quarto do coração Ah, morri Morte número 2 Hum, vamos lá Tem que descer Onde tinha descido ali? Nem lembro mais Aqui eu tô voltando, né Ah, eu consegui uma fada Ok, vamos refazer esse puzzle E é isso aí E aí E aí E aí E aí Eita, troquei errado, não ia dar para ele não vai muito longe assim também não Tem um limite É, mais ou menos um pouquinho a metade da tela, né? Que ele vai, ele consegue chegar Que chato, tem que voltar tudo É bom não morrer Ok Eu devia estar cortando essa parte toda Ah, isso aqui obviamente eu não preciso refazer Ainda bem Pera aí Deixa eu ver pra uma coisa Nada não Tá, oh, ah, o Atatali Tá, vamos lá Dessa vez vai, né? Caramba, eu não consigo me aproximar Ok Tem que ser rápido Ae, boa Caramba Ele me destruiu na primeira vez Mas agora eu destruí ele Essa foi boa Burning Flame Uma essência do tempo Ok Mais um É a quarta Falta quatro Estou lembrando mais e mais Ah, o desfiladeiro ao norte da casa de Nairon Deve estar relacionado às essências Ou relatado Enfim É, cá estamos E Bom O objetivo é ir pra esse local Embora eu posso fazer alguns extras Tipo pegar item contigo Ir pra alguns lugares que Antes eu não poderia Eu vou avançando e coletando Os itens extras com o tempo Beleza, então pessoal Então acho que eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mas a gente se vê numa próxima oportunidade E sábado Estamos aí de volta Sempre com Buraculo of Age Zéu daqui Na Elite Clássicos E é isso aí O meu canal está aí na descrição Pra quem quiser dar uma passada lá E é isso aí A gente se vê numa próxima oportunidade Valeu, até mais Tchau, tchau